Eu sou heterossexual e gosto muito de uma pinga. Parabéns! Não ouçam isso! Fala aí, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o que eu acho que está vendo esse vídeo. E hoje nós vamos continuar com a nossa série... Parabéns em Português! Exatamente. Só que hoje é uma versão especial. Se tem uma coisa que todo brasileiro vem aqui para o Panamá e acha estranho são algumas palavras que nós temos aqui. Ah, não! Da mesma maneira que um panamanho chega no Brasil e tem algumas palavras também que ele... Hã? Que isso? São as famosas palavras sucias. Eu nunca vou fazer isso. Claro que eu vou. Você pensou que vai fazer o quê? Ler o livrinho? Hoje eu peguei lá de surpresa e nós vamos fazer algo especial aqui. Então, eu quando cheguei aqui, eu achei muito estranho algumas palavras que tinha aqui que eu falava. E, por exemplo, o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vim para cá. Fiquei primeiro dez dias para poder conhecer da entrada da documentação de residência permanente. E, nesses dez dias, eu trouxe só a roupa do corpo. Eu não comprei, eu não trouxe bolsa com roupa. Eu trouxe só a roupa do corpo e a minha intenção era comprar a roupa aqui. Aí eu cheguei aqui, comprei umas camisas como essa, né? De turma americano. Comprei bermuda, que são os pantalones curtos. E comprei cueca. E o que é cueca no Brasil? Cueca é uma roupa íntima masculina. Essa é uma das quatro palavras que nós vamos mostrar para vocês que aqui em Panamá são palavras súcias. E, no Brasil, é uma coisa comum. Como, por exemplo, cueca aqui em Panamá significa o quê? Olha, eu ouvi dizer que significa sapatão, é isso? Lésbica. Isso. Cueca ou cueco, né? Cueco ou cueca. Seria como se fosse, no Brasil, sapatão. Então, para nós, no Brasil, cueca é o quê? Roupa íntima masculina. Sim. La ropa de barro. Isso. A roupa que o homem usa por baixo do... Isso é uma coisa interessante. É conhecida aqui também como roupa de barro, não é isso? É. A roupa de barro. Foi isso que a pessoa... Porque quando eu cheguei na Everest, lá na Via Espanha, e eu perguntei, é, quem é cueca? Ah, e... Aí ele começou... Ele... O vendedor abriu um sorriso e começou a olhar para o salão, tipo como estivesse procurando alguém. GAY! Meu Deus, meu Deus. Aí eu... Tá, ele está procurando alguém, né? Onde é a sessão, onde tem a cueca. Ele está olhando... E isso é você pensando? Eu pensando. Porque... Primeiro... Primeiro dia que eu cheguei aqui, no segundo dia eu me hospedei no hotel e fui fazer as compras de roupa para usar. E eu perguntei o cara olhando. Eu acho que ele estava procurando alguém que tivesse o perfil de uma cueca, de ser cueca, para poder me indicar e estava meio que esgoçando um sorriso. Aí eu... Eu... Tenho esse cueca? Aqui não. Aí ele... Ficou rindo e disse... Não é esse cueca aqui. Não é cueca aqui. O que tu queres? Aí eu falei... Cueca... La roupa de barro... Ah, sim! La roupa de barro de homens! Hombres! Entende? Aí ele me explicou que cueca aqui não era a roupa de baixo. Cueca ou cueco são pessoas de mesmo sexo. Pessoas que gostam de homens e mulheres do mesmo sexo. Essa foi a primeira palavra que no Brasil é comum, mas que aqui é uma palavra súcia, né? Que nós no Brasil falamos palavrão. A segunda palavra aqui em Panamá é uma palavra que não é muito aceita, mas o povo usa bastante. E no Brasil é algo muito comum. Chucha. O que que significa chucha no Brasil? Chucha no Brasil? Sim. Eu conheço chucha. Mas se você... O americano não vai falar chucha. Ah, eu não sei. Eu nunca ouvi um americano. Nem os panaméns conseguem falar chucha. Eu não sei. Eu nunca ouvi um... Eu nunca ouvi um... Não sei. Quanto eles falam? Não, eu nunca ouvi um americano. Um americano ou um panaméns no espanhol. Não, eu nunca ouvi um americano. Um panaméns no espanhol fala chucha, então eu não sei como eles pronunciam. Eles não conseguem pronunciar o chucha. Então, aqui, o chucha... Então, uma palavra chula seria uma palavra chula. Para eles, falariam assim chula. Se fossem ler, eu não sei como é que se pronuncia o x aqui. Mas eu acho que é chucha. Seria como se fosse chula. Chula? Chula? Não sei. Lembrem-se, vocês podem botar aí no comentário, tá gente? Porque nós estamos aprendendo e queremos aprender com vocês também. Isso. Mas como eu te perguntei, o que significa chucha no Brasil? No Brasil? O que significa essa palavra chucha? Não sei, é chucha. Mas você vai falar para um homem, para uma mulher... Aonde? No Brasil. É, no Brasil. Ô, chucha. Ale, chucha. Eles vão pensar... No Brasil. No Brasil. Eu acho que eles vão pensar quando a gente foi falando que ele é chucha, né? Tá, o que é chucha no Brasil, não falou? Chucha é uma apresentadora, a rainha dos baixinhos. Ah, eles estão. Eles vão ter muito que irando aqui decifrar. Ah, tá. Entendi, entendi. E em paranormal, o que significa chucha? Cara, pega essa bola para você, rapaz. Gente, chucha é vagina. Ah, tines do sentido? Ah, então você não me gostou. Brasileiros, não precisem escrever nos comentários os nomes que vocês conhecem, tá? Não precisa. Não, é bom indicar isso também, né? Porque... Ah, olha, aqui significa que é tal coisa. Não necessita. Agora, vamos para a parte que eu gosto muito. Eu sou um brasileiro que gosta... Ai... Aham. Eu gosto muito disso. Essa vergonha eu passei com você dentro do táxi? Eu passei essa vergonha no táxi e todo brasileiro que gosta, gosta muito da coisa. Temos aí alguns brasileiros aí que gostam da coisa. Eita. Não é... Não é cueca, nem cueco, não é. Mas eu sou heterossexual e gosto muito de uma pinga. Parabéns. Não ouçam isso. Eu gosto de uma pinga no Brasil. Aqui em Panamá, não. Ah, ué, mas... É, por quê? É porque a pinga no Brasil é 51 e aqui é 61, é isso? Tem até a música no Brasil de um cantor chamado Sérgio Reis que se chama E nessa casa tem gudeira... Pinga no Brasil. E nessa casa tem gudeira... Pinga no Brasil... Pinga no Brasil... Aqui em Panamá, não tá gente? Pinga no Brasil. Pinga no Brasil? É como se fosse água dente aqui em Panamá. Cachaça? Tomei dobinado. Dobinado de quê? De cachaça. Vamos tomar uma pinga? Lá no Brasil, lá no Brasil, tranquilo, vamos tomar uma cachaça. O cara sabe que pinga é uma cachaça. Agora, aqui em Panamá, se você chama o outro pra tomar uma pinga... Ei, você quer uma pinga? Eu não quero. Não é não, porque você passa? Passa, louco! Como é que passa, meu? Eu quero uma pinga, rapaz, que passa, louco? Uma outra palavra, que no Brasil é uma palavra comum... Ou, você não explicou pra ele o que significa pinga aqui. Não sei. Não, mas eles sabem. Ah, não, não saem. Não, você não... É que também tem brasileiros que assim, né? Você explicou a vagina, não vai explicar a pinga? Ah, sim, eu explico pra você o que é pinga aqui em Panamá. É pênis. Ah, sim, é um pênis. Então, se você falar pra pessoa, ah, vamos tomar uma pinga aqui em Panamá, o cara, pô, não vai se dar muito bem, porque você está chamando um cara pra tomar um pênis. Agora, no Brasil, é cachaça, água e dente. Mas aqui se fala cachaça, se abre a cachaça. Cachaça. É isso, não pinga, é cachaça. É cachaça. Então, não venha falar, não devem de pinga. Não. Eu cometi esse sacrileve, né? Então, brasileiros que vierem pra cá já sabem, não se usa pinga. E o Panamá, se escutar um brasileiro pedindo pinga, por favor, não abra suas calças. Fica aí, não se empolga não. É sim. Não se empolga não, tá? Que o cara está pedindo a cachaça. Agora, vamos pra quarta pergunta, a quarta palavra aqui. Aqui em Panamá também não é uma palavra muito bem aceita, mas no Brasil é uma palavra terceira. Não é só terceira, é a quarta já. Não foi terceira. A outra foi pinga. Cueca, chute e pinga. Agora, aqui em Panamá, vamos começar no Brasil. Pra você, no Brasil, o que é um pato? Pato, coen coen, é um animal. Coen coen? Coen coen, não, é animal, não, nada a ver. Pato é um animal. Pato é um animal. Sim. Agora tá, pato é um animal. Mas no Brasil... Ah, a Xuxa até fez uma musiquinha. Cinco patinhos foram passeados. Ou seja, a Xuxa canta os patos. O que eu falei disso? A Xuxa canta os patos. Como eu falei em espanhol, la Xuxa canta os patos. Então eu falei... Mas aí você tem que explicar primeiro pra mim o que seria o que é pato. Como é que eu poderia traduzir? No português, se eu fosse traduzir, ao pé da letra seria a Xuxa, apresentador de televisão, canta os patos. No Panamá, traduzido ao pé da letra seria a vagina canta os gays. Eu gostei, hein? Por quê? Pato, aqui em Panamá, se você chamar uma pessoa de pato, é porque você tá chamando um cara de gay. Também. Homossexual também. Entendeu? Agora, no Brasil tem um outro significado pra pato. Se você chama um rapaz de pato, o que você tá chamando ele? De mole. De... Cara, tu é um pato. Tu é um lerdo. É tipo assim, né? Entendi. Eu tô jogando futebol contra você. Ah, pato. É isso mesmo. Fala aí, seu pato. Pato é porque você é uma pessoa que não tem tanta experiência pra aquela coisa e eu sempre te ganho. Então, você é meu pato. Meu pato é como se fosse meu freguês. Freguês também seria como se fosse uma pessoa que sempre perde para mim. Entendeu? Então, pato no Brasil, além de ser o nome de um animal, né? O ser animal pato. Aqui, lá no Brasil, o outro significado para a palavra pato é como se a pessoa sempre perdesse para você. Então, ela é seu pato. Entendeu? Não, 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 não. Tchau.